Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Rio de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 26 do 2, com os fechamentos do dia 25. E o Bovespa caindo de novo 0,5%, ele não conseguiu perder ainda os 41.800 pontos, ele está trabalhando aqui nesse suporte, o suporte mais forte dele seria nos 41.000 pontos, então indo um pouco abaixo desses 41.800 que ele já está se segurando, e para cima a gente tem a resistência na linha de tendência aqui do Fibonacci Fan. A gente tem também o 43.100 que foi onde ele se enterrou e acabou voltando a cair. A gente tem na verdade o 41.000 até o 43.000 com uma região de indefinição do Bovespa, a gente tem uma linha de tendência de alta que está sendo seguida aqui pelo Bovespa, tipo dentro de um canalzinho de alta, e se ele cair aqui para baixo dos 41.000, ele perde essa tendência e toda essa alta que a gente viu aqui nas últimas semanas nada mais é, passa a ser nada mais do que uma correção dentro de uma tendência de baixa maior, e aí ele tende a cair e perder essa mínima aqui de baixo. Vamos falar agora do Bovespa Futuro, que tinha deixado um gapzinho para ser fechado, na casa aqui dos 42.970, a máxima do dia foi 42.945, então não fechou o gap do 42.970, mas chegou muito perto. Esse gap não seria uma ida de reversão tão forte porque ele está fechado aqui atrás. A gente veio com o Bovespa Futuro caindo e deixando gaps que poderiam gerar ilhas de reversão na alta, na alta ele veio fechando todos os gaps e largando outros gaps em regiões que não tinham espaço em branco, então ele veio fechando tudo aqui direitinho, fechou até o último gap para voltar a cair e largar a série de reversão aqui mais fraca, repito porque ela está fechada aqui para trás, mas que pode apontar o gráfico para os 40.400 pontos de novo. Ele está se segurando nos 42.400, que são realmente um suporte aqui, a gente tem a linha forte do Fibonacci, está passando também com a última linha de tendência do Fibonacci que é inclinada, mas perdendo isso aqui para baixo, o 40.400 passa a ser o nosso alvo, aí mais ou menos 5% de queda. Falando agora do dólar, que quicou de novo aqui na linha do triângulo, essa linha do triângulo cruzou com a linha do Fibonacci, as duas juntas aqui formaram tipo um colchãozinho para o preço, ele bateu aqui e acabou voltando um pouquinho para o 3.96, mas está muito perto de perder isso aqui para baixo, e se ele perder, ele se coloca aqui no horizonte do 3.86 até o 3.94. É uma pequena área de indefinição aqui dentro, que seria essa área entre as projeções do triângulo. Para baixo disso, se ele perder, se conseguir entrar aqui embaixo, ele vai ter uma outra projeção que vai ter o 3.70, mas aí já depende de muita coisa, não é o que a gente está vendo aqui no momento. E para cima, a nossa resistência está no 40.400 ainda, se perder para cima, se superar o 4.04, ele pode ir até o 4.13. Falando agora dos papéis, começando pela Petrobras, como sempre, que ainda está acima dos 4.81, portanto a gente tem aqui um retângulo, e ela está acima dessa faixa do retângulo ainda. Ela está com uma linha de tendência do Fibonacci passando aqui perto do preço, se a gente voltar um pouco, a gente vai conseguir ver um outro Fibonacci que está passando muito próximo desse aqui, inclusive com as máximas e mínimas sendo testadas mais em cima do valor certinho da figura, que vai de 4.79 até os 5.28, mas de qualquer forma ela ainda está presa aqui nessa micro região, são quatro pregões aqui dentro dessa micro região, se ela conseguir passar para cima dessa linha de tendência, onde ela praticamente fechou hoje, dos 4.90, a gente tem um espaço em branco para ir até os 5.28, e caso contrário, se ela voltar para baixo dos 4.80, a gente tem até os 4.12, daí de novo esse retangulinho que ela formou aqui atrás. Aqui a Vale 5, que tinha montado uma mini ilha de reversão, assim como a gente viu lá no Ibovespa Futuro, ela vem caindo desde então, o suporte dela está no 7.79, ela já voltou para o 8.15, largou outro gap aqui de baixa, ela veio subindo aqui com quatro gaps de alta, e agora já fez dois gaps de baixa para cair, e deve segurar aqui no 7.80, do jeito que ela está abaixo do 8.19, que é a última linha aqui forte no fechamento, ela tem sim um viés para bater aqui no 7.80, se passar para baixo do 7.80, daí ela tenta de novo aqui embaixo para o 6.76. Falando agora do Banco do Brasil, que não consegue sair de dentro do triângulo, está indefinido, o Banco do Brasil tem uma certa força relacionada com o Ibovespa, uma certa correlação com o Ibovespa, e essa indefinição dele mostra exatamente aquilo que a gente está anotando no Ibovespa, não tem uma figura clara de indefinição no Ibovespa, mas a gente está anotando essa indefinição no Ibovespa, e aqui no Banco do Brasil ela está desenhada, ela está dentro do triângulo, se ele perder o triângulo para baixo aponta para o 11.60, se perder para cima aponta para o 14.67, mas precisa romper aí nos próximos dias, enquanto ele ficar aqui o tempo vai passando, e vai diminuindo a probabilidade de chegar na projeção. Ele ainda está em uma região legal, ele ainda pode sair, se sair aqui no começo da semana que vem, ou nessa sexta-feira, para um dos dois lados, a projeção ainda é boa, mas se deixar para sair para o final da semana que vem, por exemplo, já começa a diminuir muito a probabilidade de projeção, até o ponto que se ele sair aqui muito próximo do vértice, normalmente se ele sair para cima, ele acaba perdendo força e caindo, se ele sair para baixo, ele acaba perdendo força e subindo. Então é legal essa região dos 75% aqui da figura, que é a região ideal para o rompimento, é onde ele deveria romper aí nos próximos dias, para que a gente tenha uma figura com uma projeção válida. Vamos agora abrir o tube 4, que está na mesma região de definição aí entre 24 e 25 reais, acima dos 25 e 10 ele pode ganhar força até os 26, se bem que a gente já tem linha achatando isso daqui para 25 e qualquer coisa, 25 e 85 já, mas ele pode ganhar força, mas depende dele romper aqui com força esses 25 e 10, e para baixo se ele perder aqui essa linha de tendência inclinada, ele pode voltar a testar as mínimas aí entre 22 e 23 reais. E aqui a Ambev, que depois de muito tempo dentro da projeção desse retângulo menorzinho aqui do Fibonacci, ela acabou abrindo com um gap gigantesco de baixa já, caiu 2,6%, e a própria mínima do dia já atingiu a projeção de 17,54% do Fibonacci. Esse Fibonacci era muito curto, era uma região muito difícil de trabalhar, e o que a gente está vendo aqui é que a Ambev montou o que parece ser um topo duplo, e esse topo duplo, aí sim tem no próprio 17,54% o seu suporte, que se for perdido pode levar o papel a andar aqui esse R$1,00, levar até o 16,54%, mais ou menos até essa linha aqui que ele já chegou, nessas mínimas que ele já chegou aqui embaixo. Se ele perder então o 17,54%, a gente pode pegar um viés na Ambev para bater aqui na região dos 16,50%. Agradeço muito a presença de todos, e até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos.